Bora, bora! Me ensina a Denise que do dia tá feio, mano Bora, vai! Bora, bora, Cátaly Diz Quando você entrou no beijo elevador Valeu Não deu pra acreditar Mapiei seu corpo com o teu olhar Valeu Foi bom imaginar Diz Confesso que pedi pelo elevador Lembrar Aquela fantasia se realizar Vai, vai, vai! Mas você foi Imbora Me diz o que é que eu faço com teu coração De tão apaixonado gajo que paixão E o quê? E de que agora? Há uma leiteira dentro da minha cabeça Confira e paga e o coração quase parou Tu, tu, tu Sou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Pereta pra você Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Pereta pra você É, é, é Rana Tata Seja Seja Bagi, bagi, bagi Bagi, 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 bagi Rana Tata Kalipsa Eu fui alvejada pelo teu olhar Tirou o sedeiro, fez em apaixonar Me deixando louca de amor Fui com outros caras no meu coração Bagi, bagi, bagi De paixão Quando você me cercou Tentei me defender Não deu O fez o meu ser Pôde me render De tão apaixonada Alvo certo de amor E aí? Rata Tata Bang, bang Eu convido mais, Senhor O meu coração Rata Tata Bang, bang Amor e paixão Bang, bang, bang Bang, 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 bang Sim Rha Tata Bang, bang, bang Bang, bang Bang, 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 bang otal Raka Tata Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Alguém segure! Encontro da divertidão! Viva! 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 Caçador, rumor Conquistador, barato Eu sempre sei a sua vida Com toda a sua casa e sapato Chega uma cisaliente Promete até casar Depois da presa demorada Joga tudo o que disse pro ar E se te mancar, soltar de banda Não faz sentido namorar você Seu jeito esperto Vai pro ilharno Vai usar na outra copa Não vem me paquerar Não vem me gavelar Não vem me gavelar Janeiro, fevereiro, março, abril, maio Joga pra dezembro vai gostar Tô só de esperar porque não vai rolar É o melhor do seu, toma Chá do seu cor Viva! Viva! Tiamo! Viva! 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 Foi quanto tempo que a gente não se vê Eu descobri essa paixão ardente com você Agora o que posso falar pra convencer você Voltar pra mim porque eu te amo E o meu amor é todo teu E quando o amor renasce assim Não dá pra controlar E diga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar O meu amor, meu amor E meu amor é todo seu O meu amor, meu amor Meu amor é todo seu O meu amor, meu amor E meu amor é todo seu O meu amor, meu amor Meu amor é todo seu É, uuuh Riva de um, Brasile Ei, ri, ri, ri Passa Uh, uuuh É, chora e guitarra Viu essa canção pra poder te falar Tanto telefone, telegramado Deu certo, eu ouvi te falar O quanto eu te amo E se estiver triste, triste eu vou ficar Se estiver chorando, também eu vou chorar Tanto certo, eu ouvi te falar O quanto eu te amo Liga o rádio, uma canção, estarei cantando Se eu te tocar com a minha canção, você que eu amo E se estiver triste, triste a minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você E se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você E se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você Pensa em mim, eu fiz pra você E se estiver ouvindo essa minha canção 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 Me dá o meu troco e pode sair E ao virar as costas, esqueça de mim E se estiver ouvindo essa minha canção 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 Mas sempre eu não sou tua A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais lidar com seus caprichos E me amarrar ao compromisso E não vai levar a mim o lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos ligar Não vamos ligar Não vamos ligar Para aí hoje!